E vamos lá para a pergunta, né, Alê? Primeiro você ou eu, vai? Vai você, vai você. Quem são os seus três Riffmasters favoritos? Legal. Eu vou trazer alguns aqui do Brasil, inclusive, tá? Tem vários, mas eu vou... Posso falar mais de três, se for o caso? Eu vou falar mais de... Três vão para o placar, né? Três vão para o placar, tá bom. Então tá bom. Então eu vou mandar três. Elcio Aguirre. Elcio Aguirre. Cara, eu brinco, né, quando a criançada era... Quando o cara era criança, ele torcia para o super-homem, eu torcia para Elcio Aguirre, entendeu? Cara, porra, eu era fã do Elcio Aguirre, desde sempre, cara. Para mim, mestre, Riffmaster. Outro brasileiro que é brother e é um cara que eu respeito para um caralho, chamado Marcelo Esquevano. Não por acaso, não por acaso, ele está no golpe de estado no lugar do Elcio Aguirre, mas pelo trabalho que ele tem no Carro Bomba, no Cash, em vários lugares que ele tampa. Putz, é um cara Riffmaster, muito assim, um cara que eu respeito para caramba. E o terceiro, o terceiro, ó, para quem me conhece, então, quem me conhece, me conhece, então foda-se. Se acharem que eu vou ser puxa-saco, foda-se, porque é totalmente sincero para quem me conhece. Chama-se Alexandre Grunheit, está aqui nesse programa. Ah, vai se foder, Alexandre, porra, vai se... Cara, ancestral é foda. Para quem não ouviu ancestral, para quem não conhece os riffs do ancestral, vai ouvir essa porra. Tira a bunda da cadeira, e tem no Spotify, tudo quanto é lugar. E assim, eu falei de três brothers, mas não é por amizade não, cara, é por puro respeito e admiração, tá, Estou falando sério, tanto para você, quanto para o Esquevano, quanto para o Welson Agui, que infelizmente não está entre nós mais. Então, vai para o placar, são esses três caras. Eu acho importante ressaltar a qualidade que a gente tem na guitarra brasileira, acho muito importante. A gente fala muito do lado de fora, dos gringos, é claro, e como eu falei, para mim, o guitarrista brasileiro é um guitarrista herói, porque ele não aprende, assim, o pai não dá uma Fender quando ele é moleque, uma Gibson, mesmo que seja uma baratinha, vai, vamos combinar, uma Gibson de, sei lá, uma Fender de 500 dólares, de 300 dólares, que o pai, aqui você ganha uma guitarra, porra, de bosta, é, make a treffe para aprender. Então, o brasileiro é um herói, então a gente, acho que tem que ressaltar os guitarristas brasileiros. Então, esses aqui vão para o placar, são meus riffmasters do programa de hoje, com muita verdade mesmo, é uma admiração real mesmo. Quem quiser achar que eu sou puxa-saco, foda-se, quem me conhece, me conhece. E para completar, para completar a minha lista de riffmasters, talvez não tão, digamos, conhecidos lá de fora, agora falando pouco, eu queria citar um cara que é o John Noron, que eu curto pra caralho, que é o guitarrista do Europe, porra, as pessoas conhecem o trabalho do Europe, o John Noron. Ah, tá. John Noron, é, do Europe. Caralho. E, porra, o trampo dele no Europe é legal pra caralho, mas os discos solos, para quem conhece dele, são muito foda, são muito foda. Rafa, dá uma olhada, cara, ele é um puta elite master. Eu conheço a banda, mas na outra é uma fuga também. Sim, sim. Ele é fodido, ele é fodido. É, puta bom gosto, assim, de timbre, de riff, de pegada, os solos deles são maravilhosos, são solos melódicos, assim, que o cara consegue fazer aquele equilíbrio entre fritar e ter pegada e feeling, eu gosto muito, é um dos meus preferidos. E o outro, você consegue cantar o solo do cara. E o outro cara que eu sou fãzaço, fãzaço, outro John também, que parece que tá voltando aí, graças a Deus, tava meio sumido, chama-se John Sykes. John Sykes. Cara, esse cara, pra mim, assim, sei lá, a gente pode falar de um monte de cara legal, mas John Sykes, pra mim, é um dos melhores, é um dos meus preferidos, eu sou fã pra caralho. Tem um disco do Blue Murder, que já tá gravado. Então, já ouvi essa lenda, já ouvi essa lenda. Você viu uma música que ele lançou? O Ed Trunk contou. O Ed Trunk, sabe? Você, você é o Ed Trunk, você tá ligado. Eu tava ouvindo, no podcast do Ed Trunk, com o Miles Kennedy, e eu não sei que porra foram falar de John Sykes, aí ele falou assim, não, eu já ouvi o disco novo do Blue Murder. Cara. Tá pronto, tá tudo mixado, masterizado, tudo faz sete anos, e ele não lança. E são os três caras, o Kermin Yaps, ele e o Tony Franklin. É o Blue Murder mesmo. Puta banda, puta banda, puta som, eu sou fanzaço. Você ouviu a música que o John Sykes lançou agora, dia 1º de janeiro? Vocês ouviam? Ah, então dá uma olhada, tá no YouTube, eu não lembro agora o nome. Cara, cara, é um puta som. Não é o Blue Murder, é o John Sykes mesmo, tá? Ele lançou dia 1º de janeiro, eu vi, outro dia alguém postou, acho que na primeira semana de janeiro mesmo. Cara, é o cara, né? Ele voltou, ele tá de volta. Esse é um outro riff master que eu sou fãs af. Então, fora os outros óbvios aí, tem Blackmore, tem Tony Iom, e tanta gente, e page que a gente falou aqui, mas, pra pegar dois caras diferentes pra mim, John Noro e John Sykes, além dos três brasileiros que eu citei, com muito orgulho. e quais são os três riffs que você gostaria de ter escrito? Puta, os três riffs que eu gostaria de ter escrito, olha só. Eu devia estar preparado, eu falei pra você se preparar a semana passada. É, mas esse eu acabei esquecendo. Ó, então, mas nessa linha, eu vou falar, cara, puta, do John Sykes, Still of the Night, Still of the Night, do Whitesnake, puta que pariu, que riff é aquele desgraçado, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É que eu vou dar minha opinião, sincera, tem uma pessoa que vai chorar aqui, nesse chat, eu vou falar de Whitesnake. O riff da Still of the Night é foda, é, é maravilhoso. Só que o que mais me emociona nessa música, sabe o que que é? O panananananana, panananananana, é genial aquilo, é genial aquilo, é genial. Nananananana, não, 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 eu vou contar, agora que você falou nisso, eu lembrei de uma coisa que eu não tinha lembrado, nessas coisas de festa de John, Ale, você estava numa que foi lá na sede da A Universal, lá no Tietê, que foi com um monte de gente, você estava, não estava? Estava. Olha só, olha só, naquele dia, eu tive, esse dia, esse dia, foi um dia que eu vi o Eloy Casagrande tocar sozinho, ele fez tipo um solo de batera, nós tocamos com um ancestral nessa festa, e saímos de lá e fomos para Timbó em Santa Catarina, por isso que eu nunca fiz 10 horas, que sensacional, o Eros na van ainda por cima. Nossa, entre algumas jans que eu fiz esse dia, uma delas a gente fez, acho que tocou um Let's Happen, tocou, enfim, nem vou lembrar o que foi agora, mas eu toquei Steel of the Night com os irmãos Buzic e com o Silvio Golfetti. Cara, eu não lembro, tinha um cara fazendo teclado, não lembro quem que era agora, mas o André cantou, tocou baixo, o Ivan na bateria, o Silvio Golfetti na guitarra, e eu tocando Steel of the Night com esses caras, bicho, pra mim, assim, e o pior, eu sei que o Paulo Casagrande, aquele safado do Paulo Casagrande, tem um vídeo desse dia, cara, eu nunca consegui uma cópia, ele tem um VHS, Paulo Casagrande, se você estiver ouvindo esse programa, por favor, você deve a todos nós postar no YouTube, se é em algum lugar, a gravação desse dia, porque uma vez eu fui na loja dele, a gente fez uma dia com a King Bird, na loja do Paulo Casagrande, e ele mostrou pra gente o VHS, bom, fecha parênteses. Que legal. Eu precisava lembrar desse dia, era muito legal. Mas vamos voltar aqui pros riffs que eu queria ter feito, então, Steel of the Night do Whitesnake, com certeza, é, cara, é, ó, vou falar uma música que eu adoro do gram-funk, adoro tocar, adoro tocar, chama-se People Let's Stop the War, People Let's Stop, pra quem não conhece, se você gosta de gram-funk, gosta dessa pegada, escuta People Let's Stop the War, é um riff maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ah, e o terceiro riff, vamos pensar aqui, vamos pensar aqui. Ah, já sei, eu falei do Elcio Aguirre, eu não podia falar. É uma música, o Golpe de Estado é maravilhoso, mas uma música que me marcou, assim, eu via, eu lembro de ouvir no meu radinho Gradiente FM, quando eu tocava na 97 FM a Rádio ABC, eu ouvia, quando era rock, quando era rock, eu ouvia Não É Hora do Golpe de Estado, a música Não É Hora é aquela coisa do riff que é simples e genial, e você fala, porra, eu queria ter conseguido fazer um riff tão simples e tão genial quanto essa música. Então são essas três, o Seal of the Night, do Whitesnake, People Let's Stop the War, do Gran Funk, e Não É Hora, o Elcio Aguirre, o Golpe de Estado. Sensacional. Não é, não é. A CIDADE NO BRASIL